Falar pra você da importância de você ter o seu patrimônio sob o manto protetor da Rota Proteção Veicular. Já está aqui em Caruaru há 12 anos e, inclusive, pra você que já tem o seu veículo numa seguradora, vale a pena você fazer um comparativo. Pra isso, você tem aqui no meu lado direito, né, você tem o QR Code, aí você aproxima o seu telefone celular e aponta a câmera pra esse QR Code e pode colocar aí o ano de fabricação do seu veículo, tipo de veículo, carro, moto, e você faz esse comparativo. E essa dica vale também pra você que está com o seu patrimônio fora de seguro, né, ou seja, não está no seguro o seu carro, sua moto, importante você deixar o seu patrimônio segurado. Rota Proteção Veicular na Rua Silvino Macedo, no centro aqui de Caruaru. Olha, gente, através de informações obtidas pelo subtenente de Jaci, policiais do primeiro Biesp recuperaram um carro que foi furtado aqui em Caruaru. Esse furto aconteceu na madrugada de hoje e aí os policiais conseguiram prender Paulo César Cassiano de Araújo, de 35 anos de idade, e o Jorge Davi Chaves de Oliveira, de 23 anos, que moram na Rua Saldanha da Gama, no centro aqui de Caruaru. Esses indivíduos estavam, inclusive, já desmontando o veículo. Doutor Luiz Bernardo, os policiais, inclusive, além de localizar o carro que estava sendo desmontado, doutor, também localizaram várias peças de outros veículos. É, então, a PM foi acionada justamente porque populares informaram que haviam suspeitos fazendo um desmanche de veículo, né, ali nas imediações da Rua Saldanha da Gama. E aí o que acontece é que, chegando no local, de fato, as informações eram verdadeiras. Então, diante dessa situação, eles prenderam, né, em flagrante, os dois envolvidos, que teriam tirado as peças de um veículo de escorte, que foi trazido aqui os objetos que foram retirados, roda, pneus. E o carro que eles utilizaram era um carro roubado, eles estavam com um Uno roubado, né, e esse Uno também foi visto aí como uma receptação, considerando que ele tinha origem roubada. E o, no caso do escorte, a gente ainda não localizou a vítima, né, para que ela venha para a delegacia e preste, né, as suas declarações, considerando que deve ter sofrido um prejuízo grande com a retirada dos seus pneus e das suas rodas. Doutor, indivíduos descarados, né, inclusive o Jorge, ele confessa que realmente furtou o carro com o seu comparsa, né, o Paulo César, e aí levaram o carro para casa, deixaram ali nas imediações de onde moram, né, foram dormir numa boa. Esse furto ocorreu durante a madrugada. Viram que o carro estava lá estacionado e aí subtraíram o veículo. E assim como furtaram este escorte, possivelmente também furtaram este veículo Fiat Uno que foi pego com eles e tantos outros também, né, doutor? A gente está falando aí de criminosos quanto mais. É, eles com vasta ficha criminal, né, ambos têm várias passagens aqui na nossa delegacia, conhecidos da polícia e esses foram os carros que a gente conseguiu identificar e atribuir a eles, né. Mas hoje tinha um Uno abandonado e depenado, né, ali no Santa Rosa. E a gente também está levantando, periciamos o local para ver se liga também esse furto a esses dois indivíduos. O senhor falou da vasta ficha criminal de ambos. Hoje é hoje, doutor. Há pelo menos 15 inquéritos. Acredito que todos pelo crime de furto, né? É, a gente vai analisar ainda, são muitas informações para a gente analisar, porque são muitos BOs, né, mas existe aí contra eles aí homicídio, tráfico, né, e ambos conhecidos da polícia aqui com várias passagens aqui na delegacia. Pois é, mais dois tirados de circulação, trabalho louvável da polícia militar. É, a polícia militar, mais uma vez, né, conseguindo retirar da sociedade dois indivíduos que realmente vêm causando esses transtornos à ordem pública. E serão ambos apresentados amanhã na audiência de custódia para que o juiz possa deliberar se ele concorda em manter esses dois indivíduos presos ou se vai liberá-lo. Ok, obrigado, doutor Luiz Bernardo. Então, indivíduos autuados em flagrante aqui na delegacia de plantão de Caruaru. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.